Com cerca de 18 milhões de reais em investimento, foi apresentado à imprensa de Jatay na noite desta terça-feira as novas instalações do Sesc. A unidade deve oferecer diversas atividades culturais, físicas, além de um amplo trabalho através de atendimentos na área da saúde. De acordo com o presidente da Federação do Comércio do Sesc Senac Goiás, esse investimento representa muito, não só para Jatay, mas também para o trabalho realizado pelo Sesc em todo o estado. Olha, nós estamos trazendo aqui uma obra, certamente, que dá muito orgulho, não só aos jatayenses, mas nós como administradores também do Sesc, com muito orgulho pela beleza, pela grandiosidade, pelo que nós vamos oferecer à população de Jatay, os comerciários especialmente, mas a comunidade como um todo. Temos tudo aqui, e o investimento foi feito buscando tudo de melhor na qualificação material, buscamos aqui trazer aquilo que já está aí dentro da pesquisa, estava necessitando, e nós estamos aí para cobrir essa ausência que foi reclamada na nossa pesquisa. Isso, a riqueza de detalhes nessa nova unidade chama muito a atenção. O que isso representa para o Sesc em si? O Sesc está cumprindo a sua missão, que é buscar levar para a família comerciária, para a população onde ele se representa, o lazer, a educação, o esporte, e aí nas diversas situações, a parte de saúde, e é o que nós estamos oferecendo aqui. Nós temos aqui uma academia muito, talvez, deve ser conhecida, deve ser, né? Nós estamos na área da saúde, temos odontologia, nós temos aí atividades educativas para a área da saúde, nós temos na área da cultura, temos um bom auditório, que tem 374 lugares, nós temos, nós temos aí biblioteca, uma biblioteca que chama bastante atenção, inicialmente já com um acervo de 7 mil volumes. Nós temos aqui, portanto, espaço para dança, para atividade física, saúde da mulher, saúde do homem. Vale a pena a população vir conhecer, porque estamos trazendo o que há de melhor na nossa atividade Sesc. Isso, ou seja, é só soma também no trabalho já realizado pelo Sesc, né? O Sesc busca sempre realizar aquilo que a sociedade mais almeja. E nós estamos trazendo aqui uma coisa de altíssima coisa. Além de parque aquático, nós temos um ginásio que possa abrigar pessoas sentadas, mais de quase 500 pessoas sentadas no nosso espaço, e que ele é um ginásio multiesportivo, ele tem várias atividades. Enfim, salão multiuso, espaço para atividades sociais. O Sesc está aqui para se somar, para contribuir com a cidade em tudo que for necessário. O Sesc e o Senac, que já está aí há mais tempo. Mas são as duas entidades que hoje, do Sistema S, a área do comércio, que são mantidos e administrados também por empresários do comércio. Durante a apresentação, um tour foi realizado pelas dependências da unidade. Foram apresentados um teatro com capacidade para mais de 800 pessoas, um ginásio com isolamento acústico com capacidade para cerca de 490 pessoas, uma academia com equipamentos de última geração, uma biblioteca de incentivo à leitura, além de uma mega clínica odontológica com tudo de mais necessário para realizar os atendimentos. Segundo a diretoria, os investimentos em equipamentos ultrapassam um milhão de reais. Segundo o diretor regional do Sesc Goiás, essa conquista só foi possível após um apoio intenso do poder público de Jataí. Olha, o que o Sesc está fazendo, naturalmente, é um trabalho que vem oferecer à comunidade comerciária de Jataí, uma comunidade laboriosa. Quando nós viemos para cá, nós já havíamos feito uma pesquisa sobre a capacidade de atendimento aqui em Jataí. Jataí era uma das indicadas e tivemos aqui a porta aberta pelo prefeito Humberto, que nos cedeu esse imóvel aqui, que era onde funcionava o 13 de maio e o 14 de maio, duas atividades, uma com idócio e outra artística cultural. E, diante disso, nós resolvemos fazer essa unidade. Essa unidade que é composta hoje de assistência odontológica, de ginásio, de esporte, de academia. Nós vamos dizer artístico cultural com auditório para 364, 65 pessoas, muito moderno, todas dependências com ar-condicionado, estacionamento amplo. Então, nós queremos oferecer à comunidade comerciária um espaço para que ele possa, inclusive, desenvolvimento físico, português, quando eu falo, natação, aulas de natação, um espaço também para as crianças, dentro da nossa piscina para as crianças, alguns equipamentos modernos, cogumelos, pirulitos, etc., onde a criança, a família comerciária, pode, no final de semana, vir para cá, passar o dia se divertindo e tudo mais. É um trabalho que o SESC realiza em todo o Brasil e Jataí não seria diferente. Primeiro, pela acolhida que nós tivemos da comunidade jataiense de todo o município, especialmente do prefeito da Câmara de Vereadores. E aqui estamos hoje, amanhã, na realidade, hoje é com a imprensa, que nós estamos mostrando para a imprensa, esse parceiro nosso, que está sempre em solidariedade conosco, o que nós fizemos? Dando uma satisfação para a comunidade, para o município, e dizendo, estamos aqui com vocês, vamos abrir, inaugurar amanhã, dia 2, e dia 7 estaremos com a porta totalmente aberta para as nossas atividades. O prefeito de Jataí, que também faz parte desta conquista com a doação da área onde o clube foi instalado, ressaltou a importância dessa unidade para o município. Em todos os sentidos, a importância é muito grande. Vai injetar cerca de 3 milhões o ano que vem, só em salários, na cidade, cerca de 100 empregos, atender a comunidade em várias áreas, desde a saúde, na área da saúde, na área do esporte, academia de ginástica, biblioteca. Então, o Jataí está recebendo, nessa data, a maior sede do SESC do interior de Goiás. É um privilégio nosso, é a maior, a melhor. E isso é graças ao esforço do doutor José Varisto, do doutor Júlio Cetimi, da Câmara Municipal, que aprovou o projeto de lei, doando esta área aqui ao SESC. E toda a comunidade jataense que fez por merecer, porque Jataí é uma cidade importante, o SESC analisou e enxergou isso na nossa cidade. Então, um dia muito feliz e Jataí vai ganhar muito com isso. Muitas coisas interessantes vão acontecer doravante, que vão mudar a nossa história. O senhor teve uma iniciativa muito bonita, que foi procurar uma área onde o SESC poderia se instalar e conseguir fazer isso para o SESC. Valeu a pena esse esforço, esse investimento, prefeito? Valeu demais. O SESC, quando chegou a Jataí, que nos procurou, ele queria uma área próxima de uma avenida, que tivesse linha de transporte coletivo, fosse uma área central, fácil de todos os comerciários e comerciantes pudessem usufruir da sede do SESC em Jataí. E a área mais central, mais fácil de acesso que a gente encontrou foi essa aqui. E existia aqui o antigo Clube 13 de Maio, mas inclusive há também um pedido nosso, e o SESC está atendendo isso, que os idosos terão uma preferência aqui também no atendimento do SESC aqui. São cerca de 20 milhões de reais investidos, e com isso, além dos salários, daquilo que eu disse, que vai injetar na economia de Jataí, muitos reais, cerca de mais de 200 mil reais mensais em salários, também vai atender em várias áreas da comunidade. Quer dizer, valeu a pena e muito. Esperamos agora só o resultado, os frutos desse investimento. É, e a partir do dia 7 de dezembro, as portas estarão abertas, a população de Jataí vai aí fazer suas inscrições, e ser atendida em todas as áreas que o SESC oferecer aqui atendimento. Mas o certo é que, pelo prédio, vocês da imprensa acompanharam aqui, é coisa, nem parece que nós estamos em Jataí. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, uma unidade com toda a estrutura que o SESC oferece através dessa nova sede, só vem a somar no município, com um trabalho voltado a atender a comunidade. Olha, a gente fica feliz de estar participando aqui, hoje, da visita, né, às instalações da unidade do SESC. Ouvimos a palavra dos diretores do SESC no Estado, falando que Jataí é um dos poucos locais que tem SENAC e tem o SESC também. E a gente vê como uma conquista muito grande para os comerciários, é uma estrutura, vocês mesmos viram, visitaram, vão mostrar para a comunidade, a estrutura que foi dita aí, investimentos na ordem, tanto da construção como também dos equipamentos, na ordem de 20 bilhões de reais. Então não é um investimento pequeno, é um investimento grande, é uma estrutura de primeiro mundo. Inclusive, eles disseram que é a unidade, uma das melhores unidades do SESC do país. Então nós ficamos felizes, porque Jataí tomou essa decisão de abrigar o SESC aqui. Na época, quando tomamos a decisão de cedermos uma área para que o SESC se instalasse na nossa cidade, nós concorrimos com outras cidades também importantes, como Anápolis, outros municípios também, Rio Verde, que não tem a unidade do SESC. E nós decidimos atender os pedidos da diretoria, entendendo a necessidade, a importância de ter uma unidade do SESC que já está aí. E hoje estamos coroando aqui com essa visita, amanhã estaremos fazendo a inauguração oficial, mas a gente fica feliz de entender que Jataí passa por um processo de crescimento, de forma ordenada. E quando se tem unidades do SESC é sinal que a cidade está se desenvolvendo, está crescendo e que realmente tem um significado de importância nesse contexto. E os comerciários com certeza desfrutarão de estrutura com biblioteca, um auditório para 368 pessoas, inclusive com possibilidade para fazer peças teatrais, um consultório odontológico de primeiro mundo, estrutura de lazer, de cultura e de aprendizado. Então a gente fica feliz com isso e tem que parabenizar ao SESC por ter tomado a decisão de vir para Jataí e com certeza o povo de Jataí, quando conhecer essa estrutura, vai entender o que nós estamos falando e vão desfrutar e vão se beneficiar, tanto os comerciários como seus familiares.